Olá, eu sou a Daniela, fotógrafa do quinto andar, e hoje vou mostrar esse apartamento na Penha de França, na zona leste de São Paulo. Então, aqui nós temos a sala, aqui a vista da janela da sala, cozinha, quarto número 1, banheiro, quarto número 2, para finalizar, aqui nós temos a área de serviço. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entrem no site do quinto andar. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. E aí,